Fala pessoal! Acabei de começar uma operação aqui com alvo determinado, vou deixar rolar aqui e aí vocês vão ver como que é uma operação bem definida, a gente tendo paciência para segurar até o alvo. Vou deixar rolando, depois eu vou fazendo algumas considerações. Gosto de mostrar isso aí para vocês na prática, nossas estratégias e como elas funcionam para você entender como que você vai fazer seus trades com tranquilidade, paciência, com conhecimento. Nessa região aqui muita gente tenta vender, então o mercado fica trabalhando até esse ponto mais ou menos aqui. Até mais ou menos esse ponto aqui o mercado vem trabalhar. Então a gente tem uma conta aqui que o mercado vai até R$500 negativo com 10 contratos, 10 contratos R$500 negativo, a gente tolera tranquilamente e sabe que desse ponto aqui a gente não pode deixar ele passar. Então é assim que a gente trabalha e aguarda o preço trabalhar para dar nosso dinheiro. Estamos esperando aí ele vir dar nosso dinheiro, finalzinho do dia, mais uma vez um trade de final do dia para vocês acompanharem com a gente. Muita paciência, muita calma e muito conhecimento envolvidos numa operação dessa aqui. Você só coloca ali, aceita seus R$2.000 e poucos reais na continha, tá? Isso aqui é na continha. Hoje eu acabei que eu estava fazendo uma mentoria e acabei que eu nem fiz o trade na continha. Estava operando pesado, mostrando uma alta conta para o pessoal bem pesada e aí eu nem abri a continha. Eu vou aproveitar para fazer um vídeo aí para vocês, tá? Porque ontem eu fiz uma grana muito alta aqui também. Então a gente tem que respeitar os valores aí da continha aí, né? Um dia muito bom para a gente. E aí, ó, a gente aguarda. Posso fazer com 20, com 30, 30 não, com 20 contratos aí, 25 contratos aí eu bato meta no ponto lá. Tá? No parcial dele, se eu entrar com 20 contratos aqui, no parcial dele aqui eu faço uma grana muito boa, tá? Já faço uma grana legal. Vou deixar rolar aqui e aí a gente entra na sequência. Deixa o preço passar aí. A gente entra na sequência aí. Esse aqui é o dia de rolagem. Então a gente tem que fazer um trade bem técnico, específico, entendendo onde estão os stops, onde está nosso ganho. E seguir fielmente nossas estratégias, senão a gente não consegue fazer dinheiro aqui. Deixa rolar aí. E na sequência, no final, a gente comenta um pouco mais aí sobre o resultado dessa operação. E aí Música Aí pessoal, aqui eu vou entrar comprado, ó, comprei aqui, é, mais 10 contratos, pra tentar ali pegar, se pegar no primeiro alvo, pelo menos uns, média de uns 500, 600 reais, pra ficar legal aí, se não, se voltar aí a gente estopa no 0x0 e tá tudo certo aí, tá bom? Deixa rolar aí, show de bola. Aí pessoal, aqui eu vou entrar comprado, ó, comprei aqui, é, mais 10 contratos, pra ficar legal aí, tá bom? Música Aí pessoal, Voltei aqui, mercado ainda não rompeu, agora são 5 horas e 40 minutos, 5 minutos aí pra fechar o pregão, fiz a operação, a confiança dos pontos é, é isso que a gente tem que aprender, tá? Apesar de estar na consolidação, a gente tá aceitando perder 500 reais, só que aqui tem um detalhe, a gente já pode proteger no 0x0, entrei com mais 10 contratos, eu já posso proteger no 0x0 e o que der aqui é lucro, né? É, é o que eu falei, a gente operou pesadão hoje e aqui na continha, tá aí, ó, o que der é lucro, a gente deixa rolar, sem uso de stop, porque eu sei que eu vou stopar com 500 reais, deixei aí, é, essa operação rolar, fui ali preparar uma carne que eu vou fazer hoje à tarde, à noite, noitezinha, tá? E é só deixar rolar, por quê? Porque isso é confiança no operacional, no que você tá vendo, no que o mercado tá se mostrando, não tem surpresa, ah, ele vai estourar pra cá, vai estourar pra ali, não tem adivinhação, é isso que a gente fala, é isso que a gente fala que você tem que estudar, pra não ficar com adivinhações, apesar do mercado estar consolidado, é queda hoje, é queda, hoje, é rolagem de contratos, mesmo que a queda venha só após o fechamento aí e se dá no leilão, mas a gente tem que ficar na venda, né? Nesse ponto, nesse momento, a gente deveria estar na venda, aceitando, óbvio, um stop de 500 reais, agora a gente não tem stop mais, agora é no 0 a 0, se ele voltar, é 0 a 0, a gente encerra a operação ali, tá? Mas isso aqui não é nosso alvo, esse ponto aqui não é nosso alvo, nosso alvo é isso aqui, tá? Esse ponto aqui é só um parcial, se de repente ele vir, beleza, se sair ali, agora faltando 3 minutos pro mercado fechar, ou a gente pega nosso alvo, ou a gente sai no 0 a 0, tá? É assim que se faz trade, sem medo, que a gente comenta todos os dias, pode ser o horário que for, pode ser do jeito que for, se você não entender, compreender algumas situações de mercado, e ficar querendo adivinhar, olhando o book, querendo adivinhar o que o mercado vai fazer, pode ter certeza, você é o próximo cara que vai ficar ali, querendo interpretar notícia, querendo ficar olhando o book desesperadamente, querendo pegar o primeiro alvo contrário, e aí você vai entrar no fluxo errado das operações e perder dinheiro, tá? É disso que a gente fala, você tem que ter um gerenciamento, o limite ali, é, pra você travar perdas e ter paciência pra ele vir nos seus alvos. Eu entrei atrasado, lembrando que essa entrada aqui, se daria aqui no 733, é um pouco pra cima, assim, coisa de, é, 20 pontos aí pra cima, na estratégia, tá? Entrei um pouquinho atrasado, os 20 pontos pra baixo, mas tá bom, eu fiz pra filmar aí pra vocês, pra vocês, pra vocês poderem acompanhar com a gente esse, pelo menos uma operação, nem que ela não dê certo, mas ela vai ter um direcional certo, ela tem uma proteção a partir do momento que ela chega num ponto ali que você consegue segurar o trade, e aí vai a paciência, a paciência que a gente tem de segurar a operação, a paciência que a gente tem de segurar e esperar o resultado chegar até a gente, tá? É isso aí, vamos esperar, vamos ver se ele, se ele surpreende a gente aí, pelo menos com esse alvo parcial aqui, antes de fechar o mercado, se não, na hora que fechar o mercado, a gente vê quanto que vai dar de resultado aqui, e pra ver que você consegue fazer um dinheirinho aí legal, se você entender, nem que seja com o mercado água de poço, mercado de lado, parado, quase indefinido assim, em tese, né? Porque a gente tá com as estratégias todas definidas aqui. Onde você tá vendo essas estratégias? Eu tô vendo a estratégia aqui nos pontos do EAD aqui, ó, tô com a estratégia aqui, ó, venda aqui, tá? A região de venda, tá? A gente trabalha venda aqui, parcial aqui, pra buscar alvos aqui nessa região aqui. Então, eu tô vendo aqui minhas estratégias todas aqui, e eu acompanho e sigo a risca, tá? Por isso que a gente fica positivo todo dia, por isso que a gente ganha dinheiro. Mesmo que seja isso aí, mostrando pra vocês leve, tranquilo aí, negócio calmo, sem estresse, é assim que faz trade, tá? Temos que aprender pra conseguir sermos os traders que você espera ser um dia, né? Bater no peito, falar que você é day trader, e mudar essa realidade que você vê de pessoas fazendo trade de qualquer jeito todo dia, perdendo dinheiro todo dia, nunca fechando semanas positivas, tem vários que fazem isso. Isso é uma vergonha do day trade, infelizmente. Isso aí é uma vergonha do day trade, isso aí é terrível que aconteça esse tipo de coisa, tá? Mas eu sei que muita gente já tá mudando, muita gente tá no EAD, cai pro EAD, estuda. Muita gente aproveitando os últimos dias do Rota aí, vou deixar aberto aí os últimos dias do Rota, pra gente finalizar aí com chave de ouro aí, e vocês conseguirem entender de fato o que vocês devem fazer e a calma que vocês têm que fazer pra ganhar dinheiro todos os dias. Tá bom? Tá pra fechar o mercado, mas era pra tá fechando agora, né? Como essa conta aí não é sing trade, né? Ela zera aí, né? A hora que fechar o mercado, a corretora zera a posição aí, e tá tudo certo. Ela já interrompe nossos trades aí. Aqui stop no 0x0, tá? Aqui pra não perder nada, a gente protege aqui no 0x0, se ele voltar. Se não, a gente segura aí e deixa o preço trabalhar aí. Segura e deixa ele trabalhar até o alto. Deixa ele surpreender a gente. Ou 0x0, ou dá um pouquinho de dinheiro pra gente. É terrível, porque aí essa hora o mercado tá bem parado, né? Bem parado, acaba que não... Olha lá, zerou. Zerou, acabou a operação. A gente entrou no final do dia, tá? Com os pontos definidos, tá? Mercado zerou tudo aqui, ó. Acabou tudo, não tem mais ordens na tela. Tirei as ordens que estavam aqui, né? Já tirei tudo. Isso aqui foi zerado pela corretora. Zerou pela corretora e ainda sobrou um dinheirinho. É assim que se faz. É pouquinho, é pouquinho. A gente tava com 10 contratos, entrei com mais 10 pra pegar uma porradinha dele. Mas, infelizmente, o mercado só tinha isso aí pra gente, tá? Mesmo assim, quando você entende, aprende e segue uma estratégia, pelo menos um pouquinho ela dá, tá? Aqui a gente praticamente stop não ia ter, era no zero. E pode ser que agora no leilão ele venha a dar uma porradinha aqui e já fechar lá no... Naquele alvo nosso. Mas é isso aí, pessoal. Quero mostrar pra vocês isso aí. Pra vocês entenderem que é falta de seguir estratégia que você perde dinheiro. Sempre a falta de seguir estratégia você vai perder dinheiro. Você pode ler mercado, você pode ver book, você pode ver o que você quiser, colocar um monte de média aí, fazer o que você quiser. Se você não entender como o mercado funciona, você não vai pegar a surpresa que pode vir se o mercado de repente entrar um fluxo legal aqui, a surpresa que é de você fazer uma grana legal aqui, tá? Ou você aceitou o valor da operação, tá? Se ele voltasse e romper essa região. Eu achava meio complicado, meio difícil ele voltar ali. Tá? Então, agora no leilão o mercado vai finalizar e agora também não interessa pra gente. Já tá no bolso, já fez o dinheiro aí, tá? E vamos mais amanhã do EAD. Só pra mostrar pra vocês, o mercado quase não atrapalha a gente nessa situação, quase não incomoda a gente nessa situação, tá? Então, a gente entra no ponto de estratégia. Certo, pessoal? Tamo junto, abraço! Segue aí os rotinas do trader, pega as dicas aí que a gente dá todos os dias pra vocês, pra vocês serem os próximos traders aí que ganham dinheiro e que não ficam o dia inteiro fazendo besteira aí no mercado, tá bom? Um abraço, tamo junto e até a próxima. Todo dia, positivozinho. Ontem foi muito dinheiro e hoje também foi muito dinheiro, mas em outras contas. Nessa aqui ficou no 0 a 0, né? Tá no 0 a 0. Ah, peraí. Deixa eu abrir aqui o relatório de performance. Aqui, ó, relatório de performance, índice, olha aqui, ó, única operação, tá? Só pra, porque tem a galera que só perde, né? Tem a galera que só perde e vai falar que tem algum rolo aí, né? Ó, entrei na operação, tá? Finalizou agora 5h46, única operação do dia, tá? Só pra vocês entenderem que a gente tá fazendo de forma a ser educacional aqui pra vocês, tá? Então, foi só essa operaçãozinha que eu mostrei pra vocês mesmo, tá bom? Valeu, tamo junto, abraço e até a próxima, pessoal. Abraço.